Debate na votação especialidade da primeira alteração do Código Processo Penal, na BEP, aprovado o Decreto-Lei nº 13-2005, Halao e a Salão Instituto de Apoio e Desenvolvimento Econômico, município Lixá. Debate da Ruluc, Rahu e Aloron Sanuloresin Ida, Fulanzaneiro, Tinan, Rinhurua, Ruanuloresin Tolo, Tó Loron, Sanuloresin Tolo, Fulanzaneiro, No segundo debate, Hahu e Aloron Sanuloresin Ida, Fulanzaneiro, Tinan, Rinhurua, Ruanuloresin Tolo. Ia debate da Ruluc durante Loron Tolo, ia proposta walu, makmosu ia diskusão. No husi proposta walu, hamosu diskusão kliang liu, mak ia proposta Sanuloresin Ida, Ba artigo Atus Ida Sanuloresin Lima, Kona ba duração prisão preventiva, Ruaniam medidas selo, na proposta nº Sanuloresin Ida, Kona ba artigo Atus Rua Tolo, Ruaniam assunto, extensão medidas coação. Mas que nuné, proposta nerracic liu votos a favor rito, contra zero, abstenção tolo. No artigo Atus Rua Tolo, Ruaniam emendas, passo votos a favor rito, contra zero, abstenção tolo. Tama reultima semana, Fulanzaneiro, Ia loron Ruanuloresin Nen, deputado Sira, continua a la discussão, ba proxecto lei nº Sanuloresin Walu, barra quinta, terceira legislatura Nen. Ia artigo Atus Rua, Ritunuloresin Walu, a, kulia, Kona ba audiência, para aplicação retroativo da lei penal, mais favorável. Hamosu diskusão, nebeclean tebes, entre autoridades judiciais Sira, no comissão A. A foinjeta explicação, se o assessor Sira, se parte comissão A, no assessor, se Tribunal de Recursos União, marca proposta, Ruanuloresin Rua, Kona ba artigo Atus Rua, Ritunuloresin Walu, a, passa, ro votos a favor lima, contra zero, abstenção tolo. E artigo Atus Rua, Ruanuloresin Walu, relata, Kona ba decisão, nebe, la admitir recursos. No artigo Atus Rua, Sianuloresin Ida, haquere, Kona ba grau recurso. Artigo Ruanê, liu votos a favor, sia, contra zero, abstenção zero. Durante a semana Ruanilaren, debate na votação especialidade, ba primeira alteração, código processo penal, ne, atingi proposta, Ritunuloresin Walu, kona ba artigo Atus Tolo, Ruanuloresin Ida, fixação jurisprudência, fundamento ba recurso. Ia artigo Ida né, moço discussão nebeclean, con ba competência supremo tribunal justiça, ba uniformização jurisprudência niang. Mas que nuné, artigo Ida né, ronien emendas, aprovado votos a favor, sanulo, contra zero, abstenção zero. Projeto lei neracic, ia artigo samutuk Atus Tolo, lima nulo. Presidente Tribunal de Recursos, Dr. Diolindo dos Santos, ia entrevista ao RTPN-HTTN. Alteração lei, código processo penal, ne, importante, não precisa, ia debate, ne, haneçam ema técnico, o de vou parecer, ba, ia, comissão a, atunune, wangira aplica lei, ne, caric, o fácil, no dia. A participação aminiana é uma invocatória com a Comissão do Parlamento Nacional para discussão especial sobre o código de processo penal, não é que a fulang hira em liuva, a etina de liuva, ia zúlune a questão e agora a continuação. E a presidência aminiana é um lugar técnico, não é que a ajuda, senhores deputados, a ajuda, 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 em termos técnico, para a ajuda, a revoca, a forma, não é que a dia que luta, não é que o código de processo penal aprova-se, a forma, não é que é fácil, e, também, será que acontece, se não for alteração do código de processo penal, isso é que o lei vai, vai, também é que a minha presidência, a apoio técnico, a Comissão do Parlamento Nacional, para a discussão especial, então, será que acontece, a discussão durante o Rontolo, a audiência, a minha sugestão, de Liuma e esse tribunal, para a gente ser assim, mesmo que, e a minha presidência, se não for alteração, será lá, e não é que a decisão, é que a Comissão Anien, é que a gente, se não for alteração, mas, no entanto, a audiência, para ser, para a gente ser assim, senhores deputados, será, sim, será, a proposta, e a prova, e a discussão durante o Rontolo, e a Patin Ranesan, o vice-ministro da Justiça, José Edmundo Caetano, devemos falar com a discussão que não tem alteração do projeto Leine e que devem levar as lacunas durante a implementação do Leine. A discussão do Código Proceso Penal devem fazer a primeira alteração e também a questão da reforma do setor de justiça. A discussão do Código Proceso Penal devem fazer a primeira alteração do Código Proceso Penal do Código Proceso Penal do Código Proceso Penal. A discussão do Código Proceso Penal do Código Proceso Penal do Código Proceso Penal. Enquanto a deputada Carmelita Muniz, o Código Proceso Penal do Código Proceso Penal, devemos entrar em comissão A, devem tratar as assuntos constitucionais e justiça negaterem. A reforma da lei é importante, não acrescenta, mas que não o Código Proceso Penal do Código Proceso Penal do Código Proceso Penal do Código Proceso Penal, também relaciona com a política de reforma legislativa e a reforma judiciária. Não é que a política não é, mas o governo anterior. E essa é a responsabilidade para continuar a política que tem em países. É o desenvolvimento do setor da justiça ligado ao órgão judiciário e todos os consensos precisam de uma reforma de legislação. A legislação completa a legislação e tem operadores da justiça. A legislação é a função de implementação da lei, a justiça é a justiça e a justiça é a justiça do povo. Importante é a oposição, é a minha contribuição máxima. A gente tem que ter uma oposição constitutiva, mas a gente tem que ter uma oposição. A gente tem que ter uma responsabilidade para a lei. A gente tem que ter uma contribuição importante para a bancada do governo, para a bancada da oposição, mas a gente tem que ter um dever de mudar o Timorão. E a Fátima Nessan, o diretor psíquico, Dr. Vicente Brito, aprecia também a discussão da lei e da lei. Também aprofunda a lei que se participa. A gente tem que ter uma lei estruturante, não regula o processo criminal nem que contribui para o Estado de Direito. Há uma discussão desde o início até agora. Uma discussão que a gente tem que aprofundá-los e é participativa, porque a razão é a lei estruturante, lei que regula o processo criminal. Porque isso é o Código Penal. A gente tem que atingir o objetivo do Código Penal. A gente tem que precisar um conjunto das normas. A gente tem que atingir o Código Penal. Por exemplo, o Código Penal tem que atingir o Código Penal. A gente tem que atingir o Código Penal. A minha proposta, a discussão do técnico, o juiz, o Tribunal de Recursos, e depois do procurador, a polícia científica e a investigação criminal. A gente tem que atingir o melhoramento da alteração da lei. A gente tem que atingir o Código Penal. Presidente da Comissão A, deputado Joaquim dos Santos, entrevista ao RTPN até tem que atingir o Código Penal finaliza em 2022. Mas, se o Código Penal tem que atingir o Código Penal, o pedido de urgência, o governo não tem que atingir o processo normal. A gente tem que atingir o Código Penal em 2022. Mas, como a lei não tem que atingir o Código Penal, o pedido de urgência, o governo não tem que atingir o Código Penal. Executive Siga επ-ceio Wright também. A ótima honra em 2022 ou R DFU복ança. A lei não tem que atingir o Hazorado. Mas, a lei não tem que atingir o Código Penal. A lei é que ele fezcier um documento edificio ou tudo isso. a lei da criação da Comissão de Funções Públicas. A gente tem que ter tempo todo e é um período de campanha. De qualquer forma, hoje a Comissão A conseguiu a conclusão. A lei é importante, mas tem o sistema de justiça, com o Código de Processo Penal. A lei foi a proposta da aprofão. A lei foi a proposta, com o deputado, com essa lei intercâta. Então, aqui estáam também o deputado. Quanto a lei foi a proposta. mais ou menos 50, 60 e tal artigos então ele introduz o capítulo e o código quando vai fazer a instrução o capítulo 1 é o artigo só no recém ele introduz o código quando vai ver competências para o juiz a instrução para a matéria de acusação antes de ir lá e a nascida o julgamento o capítulo 1 ele introduz o definição que está obrigatório mas é facultativo facultativo significa quando vai ter a acusação lá com a carica o alhejado o assistente lá concorda para ele a instrução para o juiz instrutor ele criou um mecanismo para fazer a instrução e até que ele foi autoridade e tinha procurador para ir a autoridade para ele apresentar a acusação e até que ele foi autoridade para o juiz instrutor para o juiz como o julgamento é uma indonesia bom para o juiz depois temos Nós fomos na autoridade para assistentes, advogados ou ligados. Para ver a rala, na instrução, para toda a rama, para discussão. E a fase dele, ele foi realizado no Ministério Público. 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 Depois, a alteração, o artigo de mudança sistemática, a estrutura do código, o problema de sistematização, depois aprovamos a repúblicação, depois o artigo de alterações para conceitos. Agora que nós temos que fazer isso. Mas isso é menos para que nós temos o código, isso é o código, a introdução do que fazer o instrução. Quando eu estou questionando, quando a capitulo de pestaça pessoal, para que você seja melhor o processo de código penal, o Deputado Burloli adianta, o engenharia o capítulo 1 se incluirá com a tramitação processual de pessoas coletivas na responsabilidade. A tramitação processual de pessoas coletivas na responsabilidade é a questão do processo. O elemento não é mais atraso, nós conseguimos fazer as fórmulas, nós conseguimos fazer a conclusão e a ideia de que isso é o que está. Nós conseguimos fazer as fórmulas, nós conseguimos fazer as fórmulas e as fórmulas e as fórmulas. Nós conseguimos fazer as fórmulas e as fórmulas, nós conseguimos fazer as fórmulas e as fórmulas. Nós conseguimos fazer as fórmulas e as fórmulas, nós conseguimos fazer as fórmulas e as fórmulas. A aprovação final global para o Projeto Lei nº 18 barra 5ª, 3ª Legislatura na Berlagem Plenária, deputado Cira, por votos unanimidade.